Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo com dicas de moda. E pra quem quiser me seguir no Instagram, é arroba Cintia Lepaus, porque lá também eu sempre tô postando looks meus, que vão servir de inspiração pra vocês. E bora conferir esse vídeo! Um vestido com alças pode render looks mega estilosos pra dias fresquinhos, desde que usado de maneira adequada ao clima, ou seja, com uma blusa de mangas compridas por baixo, você terá de imediato um look de inverno. Que pode ser uma blusa de tecido mais leve, como também algo mais encorpado, para regiões onde o frio é mais intenso. E o resultado será fashion, e você estará pronta pra ocasiões que exigem mais requinte, porém com um toque despojado. E a bota e o tênis se encarregam disso, já que se trata de calçados informais. Outra peça ideal pra dias fresquinhos é, sem dúvida, o vestido com mangas longas. Quando se trata de estampa de onça, em tecido encorpado no modelo Godet, fica um charme. E você estará pronta pra arrasar em festas e várias outras situações. Um longo na estampa floral é sempre uma alternativa pra quem busca um visual pra dias ensolarados. Com a cara da primavera, o vestido longo floral com fundo rosa dá ao visual um toque romântico e cheio de personalidade. O fundo preto do vestido dá um toque harmônico ao visual com estampa colorida, que tinha tudo pra ser chamativa, mas houve um equilíbrio na mistura da estampa com o neutro. E o resultado só poderia ser deslumbrante. E esse pretinho lindo, meus olhos só se voltam pra ele. Eu amo essa cor. Acho que vocês já devem ter percebido. Eu uso muito roupa preta. A cor super combina com o meu tom de pele. Sempre que eu uso uma roupa preta, me sinto mais magra. Toda vez que eu vou comprar uma roupa, a cor preta é a minha primeira opção. Só um belo vestido vermelho é capaz de desviar minha atenção do preto. E vamos combinar. Esse modelo vermelho Três Marias está lindíssimo pra ninguém botar defeito. O caimento da peça, as mangas, tudo perfeito. Ideal pra festas e eventos mais refinados. Pode até ser usado em casamentos enquanto convidada. Ao passo que a delicadeza do tom rosa dá um toque romântico ao visual. A bolsa de mão, muito na moda atualmente, só veio a somar na composição do look. Veja como a tonalidade clara do vestido caiu bem na modelo. E de quebra, não aumentou visualmente. Pra mulheres que usam tamanhos maiores, esse formato de listras não deixa de ser uma ótima opção. As listras na vertical são sempre uma boa escolha pra quem usa plus size. A estampa tende a afinar a silhueta, deixando a mulher mais longe linha. E de quebra, irá parecer mais magra visualmente. Um vestido com corte é vazê ou godê, tanto faz. Veste super bem todos os tipos físicos. Não importa se é magra ou mais gordinha. O importante é que a peça esteja no tamanho certo. O que é fundamental pra um bom resultado. A estampa geométrica, muito na moda nessa temporada, contribuiu bastante pra deixar o look com um toque moderno e urbano. O detalhe na manga e a tira de amarrar deram um charme a mais a esse vestido estampado com fundo branco. E por hoje é só. Espero que tenham gostado das dicas. Beijo e até o próximo vídeo.